Júlio, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Está por Skype conosco, se você quiser acompanhar a imagem do estúdio aqui da Rádio Bandeirantes, do repórter Bandeirantes e também do Dr. Júlio, entre aí no youtube.com.br Rádio Bandeirantes Oficial e você vai ter a oportunidade de ter o som da Rádio Bandeirantes e também a imagem aqui do nosso estúdio e do Dr. Júlio. Esse isolamento social, doutor, desencadeou uma série de situações e que envolvem questões psicológicas, mudança hormonal, problemas neurológicos e até, em algumas situações, até cardíacos, pelo simples fato das pessoas estarem sozinhas ou isoladas. Como é que, ao longo desses mais de 100 dias, vocês especialistas perceberam as reações das pessoas e de que forma esses problemas se manifestaram? Perfeito, né? Tem dois tipos de doença em curso, né? O coronavírus, que a gente sabe o que acontece, a parte pulmonar, a parte neurológica, mas todo mundo está submetido à quarentena, ao isolamento social, né? Mesmo com esse novo normal que a gente está surgindo, as pessoas estão isoladas, né? E isso afeta uma série de coisas no cérebro, né? A gente costuma dizer que o que as pessoas estão submetidas é sobre o estresse crônico. E o que é que o estresse crônico faz? O estresse é uma coisa natural de todo mundo, que ele é utilizado para a gente quando a gente precisava fugir, ou a gente tem um medo, tem um receio. Mas o estresse crônico, não. Ele é danoso. Porque é uma situação que a gente está vivendo agora, que você passa durante muitos dias, como você falou, 100 dias, né? Mais de 100 dias, que as pessoas estão em casa, que as pessoas ficam sem contato com quem gosta, com os parentes, e ansioso, preocupado sobre o que é que pode acontecer. E isso afeta o nosso cérebro de várias maneiras. Um dos hormônios que é aumentado nessa situação é o cortisol. Então, o cortisol é o hormônio do estresse. Então, está sendo muito comum a gente ver paciente no consultório com insônia, distúrbio de ansiedade. O Brasil já é líder no transtorno de ansiedade do mundo, segundo a OMS. Então, ainda é um problema mais grave. E também é associado isso à depressão. Então, esse tem sido o cenário que a gente tem visto ultimamente. E o que as pessoas têm feito quando lidam com os primeiros sintomas? Elas vão ficando cada vez piores porque não tem o que fazer? Procuram a saúde pública, mas a saúde pública está voltada para o atendimento a quem está com Covid. De que forma essas pessoas reagem? Isso. Excelente pergunta. O que é que aconteceu? O coronavírus não acabaram as outras doenças. Então, a gente continua tendo tumores, infarto. E isso é uma coisa não só do Brasil, isso no mundo todo. E essas pessoas não tinham procurado atendimento médico até então. Então, alguns consideram até uma segunda onda de pacientes com outras doenças que estão voltando a procurar atendimento médico. E esse exemplo que você deu é justamente esses pacientes. Eles estão ansiosos, eles estão sem dormir. Muitos até ficam sentindo o sintoma como se tivesse coronavírus, né? Com um dos sintomas que a gente se transforma de ansiedade. É a dificuldade de respirar, né? A sensação de aperto no peito, né? E essas pessoas agora estão voltando a procurar o atendimento. Obviamente, como você falou, a saúde pública é um pouco mais problemática, né? Porque realmente ainda não está com a capacidade total do retorno. Teve gente, então, que tem gente que procura o sistema de saúde com sintomas parecidos do coronavírus, mas por uma questão puramente psicológica? Puramente psicológica, né? Para você ter ideia, quando a gente tem essa descarga de cortisol, todo mundo já ficou ansioso alguma vez, né? Provavelmente você no primeiro programa, né? Eu no primeiro atendimento, você tem um ataque pineia, né? Você fica respirando mais rápido, né? Você tem sudorese, você tem uma série de fatores associados a esse estresse. E a dispineia é um deles. Por isso que a gente costuma até diferenciar o paciente, né? A falta de ar da dispineia. A falta de ar é muito característica dela, que a pessoa está pensando na doença, ela começa a respirar rápido e ela fica muito preocupada. Às vezes, né? A distância é difícil você diferenciar. E muitas das pessoas procuram realmente atendimento médio. E como é que vocês, num centro de excelência e que lidam com essas coisas, fazem para preventivamente evitar que isso aconteça? Tem que falar com quem? Fala com a família? Tenta de alguma forma falar com a família? Quando percebe que essa pessoa chegou ao sistema de saúde, seja privado ou público, buscando respostas para aquilo que está sentindo, tem que falar com as pessoas próximas? Como é que reage, uma vez que a família tem feito aquilo que se pede, que é exatamente não ter contato físico com essas pessoas? Isso, excelente, né? Então, o que é que acontece? Está acontecendo também muito na população idosa, né? Que é mais sensível até esses transtornos de ansiedade, depressão, até antes do coronavírus. O que a gente tem que falar é o seguinte, tem que manter o contato, né? Quando a gente fala em isolamento social, é o físico, né? Mas hoje em dia, com a internet, até a entrevista está sendo à distância, né? Você tem que estar conversando com a pessoa. Notou alguns sintomas, né? Sintomas depressivos, sintomas de ansiedade, tem que conversar. Algumas vezes as pessoas, mesmo fazendo a estratégia que a gente fala, né? Atividade física em casa, leitura, não ficar lendo só sobre coronavírus, não ficar só no WhatsApp sobre coronavírus, tem que fazer as outras atividades que dê prazer para ela, né? Assistir programas, né? Assistir rádio, ouvir música, né? Distrair. Notou que isso mesmo assim está prejudicando, tem que procurar atendimento médico. Hoje a telemedicina facilitou. Então a psiquiatria, né? O psicólogo é uma das áreas que você consegue imaginar uma atuação bem intensiva nesse momento, mesmo com distanciamento. É fato que quase 25% da população brasileira tem algum tipo, algum grau, mesmo que pequeno, que seja, de depressão, e que esses quadros ficaram muito mais aflorados a partir do mês de março? É bem curioso o que você falou, porque a gente tem o mito, né? Que o brasileiro é o povo mais feliz, é o povo mais alegre, né? Mas os dados do OMS mostram o contrário. O Brasil é líder em transtorno de ansiedade e líder em transtorno de depressão. Óbvio que a gente tem sintomas, às vezes, leves, que a pessoa não fecha diagnóstico de depressão, nem fecha de transtorno de ansiedade, mas diagnosticado, isso vai quase da ordem de 10% a 15%, né? Pelos dados do OMS. Transtorno de ansiedade e depressão. As pessoas têm o costume, quando estão em casa, e você citou aí as pessoas mais idosas, têm procedimentos, têm processos do que fazer em casa. Então, segunda-feira faz isso, terça faz aquilo, mas isso dentro de uma rotina que tinha o costume de estar fora também de casa. Manter a casa em ordem. Isso eu li num estudo aqui. As pessoas de mais idade têm uma compulsão por deixar a casa em ordem o tempo todo, porque não tem mais o que fazer, não consegue fazer nada fora. Agora, volta de algumas atividades, mas ainda com uma série de precauções, mas as pessoas têm uma necessidade de manter tudo aquilo funcionando. É essa atividade dentro do próprio lar, sem outra coisa para fazer, que pode provocar esse encaminhamento para um estado mais grave de depressão? Pode sim, né? O que a gente tem que fazer? Criar uma rotina. É bom criar uma rotina, mas a rotina tem que ser diversificada, né? Então, às vezes, a gente vê comportamentos. Você deu o exemplo de limpeza da casa. Alimentar também tem sido muito comum. Pessoas com compulsão alimentar para compensar essa ansiedade. Compulsão relacionada à limpeza. Então, o que a gente costuma falar é o seguinte, ter tipos de atividade de rotina que envolvem entretenimento, que envolvem atividade física, que envolvem lazer. Então, se a pessoa consegue fazer um mix dessa atividade, a chance dela ter um transtorno de ansiedade ou um quadro depressivo é bem menor. A insônia é um dos... As ouvintes, Cecília e Teovina, perguntam aqui se a insônia é um dos principais reflexos dessa situação. É disparado nos sintomas mais comuns, né? A gente costuma dizer para o paciente que tem vários perguntas. Será que eu estou com isso? Geralmente, o que acontece? A insônia, por quê? O cortisol é um monte do estresse. Então, quando você está agitado, quando você está estresado, você não fica com sono. E a pessoa está com nível de cortisol mais alto. É um dos sintomas mais comuns. Dores, às vezes. Às vezes, dor de cabeça. Às vezes, enxaqueca. Isso está relacionado. Pensamentos recorrentes. Então, às vezes, a pessoa fica pensando só na doença, o que está acontecendo, tudo isso, e fica lendo só sobre o tema. Então, tudo isso pode ser sintomas associados. Tem algum tipo de... Porque as pessoas, muitas vezes, e quem já teve essa patologia desenvolvida, lida com medicação, né? Prescrição médica e tudo mais e tal. Tem gente que está conhecendo essa situação agora. passou a desenvolver, ou talvez até tinha algum tipo, algum grau, mas não a ponto de procurar ajuda médica. As pessoas têm uma tendência a ter uma automedicação exagerada nesse período? Tem, sim. O que eu costumo dizer é o seguinte. É bom a gente, no Brasil, que está sendo os últimos lugares que estão tendo pico, que a gente pega a experiência de outros locais. A Itália publicou muito sobre isso, os Estados Unidos, e eles estão comparando com o cenário pós-guerra. O que acontece no pós-guerra? As pessoas passaram por um momento muito grande de estresse, de ansiedade, e elas começam a voltar à normalidade, mas não é a mesma normalidade, é o novo normal. Então, assim, o uso de medicação realmente para essas doenças é restrito ao médico. Então, para vocês terem ideia, a maioria das medicações são remédios controlados, que você só consegue liberar com receita. Então, a maioria das atitudes que a pessoa tem que ter realmente são essas atitudes preventivas. se o sintoma está muito grande, muito forte, ela tem que realmente procurar o atendimento médico. E isso é bem importante você falar, porque o Brasil é o líder em uso de remédios para ajudar a dormir, que aí tem várias classes de remédio, e isso causa dependência. São remédios que, se você for usar, eu costumo até brincar com os passos de consultório, eu falo assim, brasileiro é muito prático, né? Se tem uma coisa que diz que é para dormir, ela toma aquilo que é para dormir e na cabeça dela resolveu o problema, né? Mas, na verdade, muitas vezes, aquilo mais caro é uma doença. A insônia, ela não é, às vezes, a doença base, ela está por trás de um transtorno de ansiedade, uma depressão, e às vezes o paciente não está tratando a doença e sim só um dos sintomas da doença. E existem métodos muito mais fáceis de lidar com sintomas iniciais de algum tipo de questão do ponto de vista psicológico ou de uma depressão em fase inicial que possa ser administrada pela pessoa de uma maneira muito mais natural, muito mais simplória e que a família possa fazer exatamente esse encaminhamento, coisas ligadas à alimentação ou a procedimentos naturais no dia a dia, contato por telefone, que tira uma parte importante da medicação da vida da pessoa? Perfeito, né? Eu costumo até falar com o paciente que a gente não fica procurando médico por tudo e é bom isso, né? Não é para, vamos dizer assim, ser dependente do médico para tudo. Então, tem muitas estratégias que a gente aprende com mãe, com vó, né? E que na medicina está provado. Por exemplo, a prática de atividade física ela está comprovada como reduzir essa série de transtornos de ansiedade que o paciente pode ter. O lazer também. Então, ah, Júlio, mas a gente está em casa, como a gente vai ter que ter lazer? Tem várias ferramentas que as pessoas podem utilizar. A meditação, né? As pessoas que têm um vínculo religioso também, isso reduz a ansiedade, o estresse, né? Então, todas essas técnicas que vão desde relaxamento, meditação, né? Conversar sobre o problema, né? E às vezes tem pessoas que precisam do acompanhamento profissional, Da terapia, né? Que às vezes um profissional ou psicólogo ajuda estratégias que para aquela pessoa encaixa para melhorar o sintoma. E em alguns casos também o paciente precisa de um psiquiatra, porque às vezes precisa dessa estratégia e também, às vezes, do auxílio do profissional médico que muitas vezes usa a mão de medicações para tratar esses sintomas. Ô, Júlio, mas de todos os casos que você teve contato ou teve notícia, você consegue estabelecer um porcentual de quantos seriam facilmente administrados? Facilmente não, né? Mas seriam administrados sem medicação se tivessem uma orientação correta para essas pessoas? Uma pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais com a Unicamp mostrou que, por exemplo, só em São Paulo, 39% das pessoas afirmaram que estavam tristes ou mesmo deprimidos e usaram a expressão estar deprimidos, o que é uma derivação de ter um processo de depressão. Você percebeu isso? Isso. O que a gente percebe? Eu lido também muito paciente com diagnóstico de tumor cerebral ou que perderam algum parente, né? A gente costuma dizer o seguinte, o processo dos sintomas relacionados à depressão são comuns na vida de todo mundo, né? Todo mundo que se relacionou, terminou o relacionamento, que perdeu alguém que ama, vai passar por esse processo. O estresse também é uma coisa muito normal, né? Pode ser estresse no ambiente de trabalho, pressão que a gente está sofrendo. Então, a gente, ser humano, todo mundo passa por isso, né? Só que uma minoria dessas pessoas, elas não conseguem, uma minoria no Brasil significativa, quase 10%, elas não conseguem sair desse ciclo relacionado à depressão e ansiedade sem auxílio profissional e elas têm o diagnóstico de uma doença. Então, essas pessoas realmente não têm outro jeito a não ser de procurar o auxílio profissional. Por quê? Às vezes, a pessoa fica insistindo, ah, eu vou conseguir por mim sair disso, né? E ela entra naquele ciclo e, às vezes, aquele ciclo dela não pedir ajuda chega, uma das principais causas de morte na população jovem, né? Próximo ao trauma, né? É o suicídio. Então, às vezes, a pessoa tem tanta angústia, tanto problema, ela entra naquele ciclo de não dormir bem porque está ansioso, aí fica mais ansioso porque não dormir bem. Então, a busca de auxílio profissional é essencial. O ouvinte Toninho diz que ele usa a estratégia de cuidar das plantas para evitar. Ele mandou aqui pelo nosso WhatsApp. É uma das formas, né? Excelente, excelente. Eu costumo falar que, às vezes, as pessoas querem uma estratégia prática que servisse para todo mundo, mas muitas vezes elas não existem porque cada pessoa tem o seu lazer, tem o seu cuidado, né? E eu costumo até dizer para o paciente que eu tenho o meu, né? Então, eu faço atividade física em casa porque todo mundo reduziu as atividades do dia a dia, né? O estudo, a leitura para mim serve bastante, né? O uso de seriados para mim também ajuda bastante, né? Para você relaxar, assistir filme, mas cada pessoa encaixa. Tem pacientes idosos meus que fazem palavra cruzada, né? Tem outros que estão fazendo curso online. Hoje, com a internet, não falta ferramentas para a gente utilizar, mas cada um vai ter o seu jeito. Ô, doutor Júlio, o senhor acaba se tornando um especialista em várias pequenas coisas, né? Você acaba ganhando um conhecimento, olha, cuidar das plantas desse jeito. A ouvinte Teovina que participou há pouco falou, a minha terapia tem sido pintar livros. Ela comprou livro de colorir e comprou lá, tem lápis de cor e tal e fica ali e faz esse tipo de coisa. Vocês, do outro lado do balcão para dar qualidade de vida para essas pessoas, acabam se tornando também pequenos especialistas em o que pode ser feito? Perfeito. Eu costumo até falar, né? Que assim, a gente aprendeu muito com a neurociência, né? Com o comportamento, com o estudo, mas ainda é muito primário o nosso conhecimento. O ser humano, ele é muito complexo, né? E cada um tem os seus gostos. O que a gente sabe, né? Isso vai desde memória, que às vezes o paciente pergunta, né? O que é que serve para melhorar? E todo mundo quer uma formulazinha mágica, né? Mas o cérebro da gente é a estrutura mais complexa do universo, né? São bilhões de neurônios, cada bilhão de neurônios com milhares de conexões, então imagine, e cada pessoa tem o seu histórico de vida, as coisas que a gente costuma explicar ao paciente que a gente tem no cérebro da gente feedbacks, né? E esse feedback positivo do bem-estar, ele é muito individual. Então, pessoas, né? Eu tenho pacientes também, como você falou, a gente aprende com os pacientes, né? Que estavam com transição de ansiedade e de repente marcou com a família todo dia, até o horário se encontrar. E todo aquele sintoma que ele estava de ansiedade, aquilo melhorou. Mas esse alerta do paciente se sentir, expressar isso, é uma das coisas mais importantes. Não se culpe se você está ansioso, se você está estressado e você não consegue entender por quê, né? E procurar também auxílio profissional, principalmente quando aquilo começa a fugir do seu controle. E quando começa a fugir do seu controle? Quando começa a prejudicar suas atividades do dia. Então, você não tem vontade de fazer nada, você só fica na cama, você está desmotivado, você está com angústia muito grande. E, às vezes, isso é neuroquímica, não é culpa de ninguém, porque você não foi forte o suficiente, né? É que cada pessoa tem sua estrutura cerebral. Da mesma forma que tem pessoas que têm tendência a ter câncer, a infartar, tem pessoas que têm uma tendência de ter depressão, ter transtornos de ansiedade. E essas precisam de auxílio. E como perceber situações, pergunta o ouvinte Tarcísio aqui do Grajaú, perceber situações em crianças? Isso. Criança é muito interessante, porque, principalmente, só fazendo o gancho da pergunta dele, a gente sabe que tem muita criança com autismo também, a incidência no Brasil também é muito alta, né? O que a gente costuma perceber é que a criança ela não vai verbalizar, mas ela está mais irritada, ela está com mais... E, principalmente, é prevenção. Como a gente previne isso? Dando atividades para as crianças, né? Então, hoje, tem muita criança que tem possibilidade de ter a aula online, isso dá uma rotina para ela, né? Atividades mais diversas, né? E, de acordo com a liberação também do governo, dos órgãos públicos, voltar às atividades que foram permitidas, que foram factíveis, né? Porque, realmente, é um período inimaginável que as pessoas estão dentro de casa e as crianças têm sentido muito, né? Você falou de criança, já tem trabalhos até nos Estados Unidos, né? E na Itália também, que foi um pouquinho antes, de crianças com traços e com alguns sintomas de depressão, mesmo com a idade pequena, que algumas pessoas não acreditam ou não têm essa informação, mas criança também tem os dois quadros, né? Transtorno de ansiedade e também a depressão. O José Fabrício Fernandes, de São Vicente, ele diz, por via das dúvidas e a possibilidade dos sintomas neurológicos serem causados pela COVID, procura ou não procura um neurologista? Procura. O que é que acontece? Tem pessoas à distância, por exemplo, sou neurocirurgião e vira e mexe eu recebo um WhatsApp, uma ligação de um paciente falando, ah, eu tô com a falta de ar, mas pode ser ansiedade. Eu falo assim, a gente tá no meio de uma pandemia, então a falta de ar é um sintoma relevante. Então, muitas vezes, não dá pra você tirar a dúvida completa e vai precisar de um cuidado profissional. Se você tem seu clínico geral, seu médico da família, é mais fácil. Se você tem alguma dúvida, o Ministério da Saúde tem um aplicativo fantástico que é Coronavírus, que você pode baixar e tem profissional de saúde lá do outro lado que vai responder sua pergunta específica. Então, às vezes, tem paciente que acha que aquilo é um sintoma importante, mas ele conversando com o profissional por telemedicina, por mensagem, ele consegue se acalmar com o sintoma. Teve dúvida, realmente não tem jeito. Só um alerta importante que no mundo inteiro aumentou muita incidência de morte em casa, não por causa do coronavírus, mas por causa do AVC, do infarto. As pessoas passam mal e falam assim, eu não vou porque é arriscado eu pegar o coronavírus e acabam falecendo em casa. Então, as outras doenças continuam aí. Teve sintoma, é arriscado ir para o hospital, está cada vez menos arriscado porque a estrutura ou já usa máscara, tem todo um fluxo específico por causa do hospital, né? Então, você não tem contato. Pessoas têm sintomas respiratórios com o outro. Então, é necessário sim. Teve sintoma, teve dúvida, tem que ir. Nós estamos conversando com o doutor Júlio Pereira, neurocirurgião da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Doutor Júlio, ainda tem umas perguntas aqui para finalizar o nosso papo. O Leonardo de Santos, ele tem transtorno de ansiedade, síndrome do pânico. Ele pensou que na pandemia iria piorar com os sintomas, porém não aconteceu nada. Ele fala, será que o medicamento que ele já está acostumado a tomar, não houve amplificação dos sintomas por causa do medicamento? Ou porque ele talvez tenha feito outra coisa que tenha mantido ele num estágio equilibrado? Excelente pergunta. Vou dar um exemplo, ele vai entender um pouco. Pode ser a medicação que ele estava tomando, mas tem pessoas que no momento do estresse agudo, do problema, isso acontece comigo, muito comum, paciente com tumor cerebral. Às vezes, um paciente tem tumor cerebral, tem diagnóstico de depressão e ansiedade, mas quando ele se vê de frente ao tumor, ele consegue reagir muito bem e melhora todos os sintomas relacionados ao transtorno de ansiedade e depressão. Então, cada pessoa reage de um jeito. Às vezes, a pessoa, quando ela está coada, quando ela está com problema de saúde, quando a pandemia, ela conseguiu reorganizar a vida e ela saiu muito bem. Então, vai de pessoa para pessoa. Isso que ele está perguntando é muito interessante, porque as pessoas acreditam, falam assim, eu tenho uma depressão de ansiedade, eu tenho uma depressão. Se eu tiver um problema sério, isso vai agravar. Alguns sim, mas outras pessoas, então, cada pessoa é muito específico. E, obviamente, como ele está medicado, pode ser o próprio medicamento que está fazendo efeito. É um assunto muito delicado para a gente lidar, mas a gente precisa falar aqui. Houve uma elevação nos casos de pessoas que tentaram tirar a própria vida nessa situação? Perfeito. Suicídio foi um problema grave, até em profissional de saúde. É bom você tocou nesse tema, porque é meio mito, mas só para você ter ideia, os profissionais de saúde são das áreas, junto até com policiais, que mais têm suicídio quando você pensa em profissional. Porque são áreas que estão diretamente ligadas ao estresse, a questão da falha humana, do risco da vida do outro. Então, isso gera um estresse muito grande. Então, assim, o suicídio é um dos problemas mais graves em pacientes com quadro depressivo. Como a gente trabalha com isso? É justamente a gente conversando sobre o tema. Então, muitos desses pacientes que chegam no consultório e estão com diagnóstico de tumor ou familiares, uma das perguntas que a gente médico faz, às vezes, ele não fica à vontade de falar com o familiar e perguntar especificamente. Você está tendo pensamento de suicídio? Você pensa em tirar a própria vida? E isso é um tabu, mas isso é necessário perguntar, porque é um dos problemas e sintomas que acontecem nessa população. E tem acontecido nos Estados Unidos, na Itália também, mostraram alguns casos. E principalmente nesses grupos de risco. profissionais de saúde por causa do estresse natural, que são as áreas que mais se contaminaram. Então, ele viveu com esse estresse do novo, de preocupação com a própria vida, a vida da família deles e também relacionado à população idosa, como a gente falou também. O senhor está de plantão? Não, estou não. Hoje não. Hoje está. A gente fica neurocirurgião, é meio sobreaviso. Então, quando você tem algum caso ou assim, mais, você tem muito paciente. Então, eu brinco que é um sobre a vida eterno. Eu brinco com os pacientes que é quase filho que você ganha. Qualquer hora pode ter ligação e receber mensagem. Quero agradecer muito os ouvintes aqui, a Maria de Interlagos e dezenas e dezenas de pessoas que fizeram algum tipo de manifestação acerca do nosso papo com o doutor Júlio Pereira, neurocirurgião, falando sobre as crises do ponto de vista psicológico, neurológico e até cardíaco e que tem a ver com a pandemia do coronavírus, o doutor Júlio que é lá da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Doutor Júlio, muitíssimo obrigado, um grande abraço, até uma próxima. Obrigado, até a próxima. Valeu. Música 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 Música